Olá maluta como é que vai? Sejam bem vindos a mais um vídeo que não é Minecraft por admiração Vocês devem estar muito admirados mas é verdade É a partir de agora que quero trazer alguns vídeos diferentes, não todos, Minecraft vai manter Porque é o foco do canal, vocês sabem perfeitamente Mas quero trazer alguns vídeos extra que não sejam Minecraft E neste caso quero trazer alguns vlogs barra unboxing Eu ainda quero ver como é que eu vou fazer isto aqui porque eu sou muito novo nisto aqui E não sei como é que é de vos trazer o mínimo de entretenimento Mas bem, tenho aqui uma embalagem que chegou hoje Eu já estou a esperar dela há praticamente quase um mês, já há alguns dias E bem, esta embalagem aqui é da Gearbest E eu desde já vou vos dizer que eu neste momento sou parceiro da Gearbest Eu há cerca de duas semanas fiz uma parceria com eles E consegui, muito bem Portanto, se isto aqui correr bem, se este vídeo correr bem Eles vão começar a me enviar produtos e eu posso fazer tipo uns reviews e uns unboxings E isso é muito bom porque se vocês deram o apoio nestes vídeos Eventualmente se vocês quiserem comprar algo do site e vocês utilizarem o meu link Vocês vão me estar a ajudar bastante porque eu vou conseguir manter essa parceria O problema é que eu não sei bem como é que é de fazer porque eu sou muito novo nisto Mas bem, este aqui vai ser o primeiro vídeo e vocês depois vão me deixar bastantes comentários aí em baixo Para eu saber como é que é de fazer Mas bem, eu tenho aqui uma naifa Aqui uma faca suíça Eu sou muito, muito internacional Mas bem, até mesmo estou aqui a embalagem Eu sei perfeitamente o que vem aqui Estes produtos aqui não foram oferecidos pela Gearbest Fui ao mesmo que os comprei Por o que estava a precisar Mas, mas já Vou só pôr aqui a faca Ainda fica assim, aqui se é um dead Depois como é que eu acompanho blocos lá no Minecraft Mas bem, estes primeiros Isto aqui deve fazer muito barulho na câmera Estes primeiros produtos foi o que eu comprei Depois mais no futuro é que eles vão me enviar os produtos Portanto, todos os produtos que vocês verem hoje e nos próximos vezes Foi produtos que eu comprei Eu estou à espera de um telemóvel novo Porque o meu está em péssimas condições Mas bem, vamos lá abrir e depois eu já avanço com o resto Eu tenho então aqui uma pequena coluna Eu estava a precisar de uma pequena coluna Bluetooth Eu por acaso tenho colunas, como vocês estão a ver aqui para o PC Mas não é isso que eu quero Também comprei um pequeno carregador para o carro E comprei também uma capa para o telemóvel que vai chegar Mas bem, vamos então aqui abrir E aí, mano, isto aqui é minúsculo Isto aqui é a coluna Eu pensei que isto ia ser tipo deste tamanho Assim Mas Mas não, é bem pequenina, meu Vejam só Depois temos também aqui Aqui a capinha que vai ser para o tele Quando ele chegar vai ser o AXAN 7 É tão muito entusiasmático que ele chegue Mas Até agora Não sei quando é que ele vai chegar Eu compraste as duas coisas no mesmo dia Mas Mas já Ainda não chegou Portanto, isto aqui Não tem aqui mais nada Vocês estão a ver aqui Uma embalagem típica Vai para o lixo E bem, isto aqui são vídeos mesmo estranhos Mas Eu acredito que isto seja bastante divertido Aqui tem o carregador Bluetooth para o carro Já, vamos abrir Eu tenho aqui a faquinha Mas eu depois a seguir vou-vos mostrar Como é que eu tenho o meu setup da câmera Porque eu não sei que eu tenho tripé Eu por acaso Mandei vir um tripé há pouco tempo E ver se chega Mas bem, vamos lá aqui abrir Oh, isto aqui é tipo uma série tão simples Isto aqui é um carregadorzinho para pôr no carro Vocês estão vendo que Isto aqui é para pôr no isqueiro É bem simples Olha aí Tenho aqui uma usarna do sol E Ah, isto aqui está tipo aqui uma ceninha Para tirar, vejam só É E tem então aqui as duas portas USB Dá para duas O que é fixe Dá para pôr aqui dois carregadores ao mesmo tempo E depois isto aqui é só para pôr no isqueiro Depois eu já vos mostro Mas bem, isto aqui vai para o lado É uma cena bastante simples Não é preciso de mais coisas Depois aqui a capinha Eu acho que também não vale a pena estar a vos mostrar Porque eu ainda não sequer tenho tele E depois Mas bem, é uma capa para o telemóvel Uma capa perfeitamente normal Eu estou mesmo a entusiasmado Em relação aqui à cluna Porque Eu vou vestir, ser sincero Eu compro esta cluna Quando eu vou tomar banho Eu costumo pôr o telemóvel de música Mas ouve-se tão mal Tão mal Tão mal Com esta clunazinha Com certeza que isto aqui vai melhorar Bem, vejam só Isto aqui é minúsculo meu Isto aqui também foi bastante barato Vejam só aqui Só sinceramente Eu não sei a qualidade Isto aqui deve estar a fazer tanto ruído Bem, temos então aqui a coluna Vou tentar ligá-la Temos então aqui o botãozinho Vocês estão vendo Neste momento eu não sequer tenho câmera Para pôr tipo Diferentes ângulos Isto aqui é uma tristeza Mas bem, vou carregar então aqui Isto aqui deve ligar É pá, isto está a dar aqui umas coisas mesmo Estão a fazer aqui umas luzes mesmo tecno Isto é excelente Agora eu vou ter que emparelhar isto aqui E... Já, vamos lá emparelhar isto aqui Bem, parece que eu já consegui emparelhar aqui a coluna Eu sou muito par Porque eu estava... Isto aqui é só para vocês perceberem Como eu percebo tecnologia Eu estava a procurar para emparelhar isto aqui No Wi-Fi Quando era só ir ao Bluetooth Mas bem, é assim Vocês estão vendo que isto aqui dá a pescar É agora eu vou até colocar aqui uma musicazinha Eu não sequer sei Não sequer sei o que é que eu vou pôr Mas tem que pôr aqui uma música que não tenha copyright Bem, eu tenho aqui uma música mais básica Mas... Isto aqui à primeira vista parece que está tipo a encarvar um bocado Mas eu não sei se é do telemóvel Porque ele está a orientar a câmera Está também a gravar Eu não faço a mínima ideia Mas... Pá, o som está bastante alto Deixo lá por aqui mais alto Ah, eu consigo também controlar o telefone aqui com as teclas Bem por reino, meu Vejam aqui, meu Ah, eu não sei se vocês conseguem ver bem Mas bem, eu vou colocar aqui neste maizinho Isto aqui vai controlar, meu Brutal, meu E aqui no menos Aqui no menos vai para trás Se eu carregar aqui nesta setinha Ah, isto aqui dá para pausar ou continuar com o vídeo Meu, brutal Isto aqui parece que está a dar tipo umas interferenciazinhas Mas eu acho que é por causa que eu tenho aqui o microfone ligado E a câmera e não sei o que Mas eu vou testar aqui um bocado e eu já vos digo o que é que eu acho Mate, mate Mate Bem, estive-o a fazer alguns testes com a coluna E neste momento acabou a bateria Teve um uso cerca de 10 minutos Há algo de certeza que foi descarregada Pelo menos eu espero bem que sim Espero que ela não dure sempre 10 minutos Mas o som é bastante decente Para o preço que foi O preço foi extremamente barato Tem alguns defeitos Por exemplo, quando o som fica muito alto O som fica completamente distorcido Mas eu acho que isso não seja assim tão mal visto Foi super barato E portanto, eu não sequer vou pôr isso como um ponto negativo Porque eu também não quero estar a levar com o som Extremamente alto Quando estou a tomar banho isto aqui Quando eu vou tomar banho Portanto, para mim Acentua-se perfeitamente E portanto, eu vou estar a utilizar mais ou menos No volume médio E o som lá sai bastante bom Pelo preço que foi para mim Uma boa compra Agora, falta ver se isto aqui funciona É a única coisa que falta Portanto, até agora vou lá o carro E vou ver se isto aqui vai carregar Portanto, bora lá Bem, eu estou aqui dentro do carro E vocês agora vão ver Vou tirar então daqui o isqueiro Vou tirar aqui o isqueiro Vou inserir então aqui O nosso carregador E vocês estão a ver Que eu acender logo aqui uma luzinha O que é excelente sinal Agora só vou pôr aqui o carregador Bem, vocês estão a ver que neste momento Isto aqui está com 23% Isto aqui não vai ficar pois não Bem, isto aqui não se nota Mas agora vocês conseguem ver Que ele está mesmo a carregar Portanto, isto aqui funciona 5 estrelas E portanto, já Mais uma boa compra Bem, muito resumindo Eu só vos quero dizer que a Gearbest Tem produtos mesmo muito baratos E de ótimo material Por exemplo, eu tenho aqui Esta Mi Band Que é tipo um relógio Uma pulseira Que também Contra os vossos patimentos cardíacos Diz as horas Diz tudo Dura um mês com bateria Diz os passos que vocês já percorreram Portanto, é também uma pulseirinha Que eu costumo utilizar Também tem aqui este tapete Para o rato completamente gigante E foi tipo super barato o meu E ele é incrível Eu por acaso até estive a lavá-lo Antes de gravar o vídeo Porque ele estava um bocado sujo E podemos lavá-lo Que é muito fixe Outra coisa que eu também tenho da Gearbest É esta camerazinha Que vocês estão vendo Estes momentos das imagens Ela não é melhor Mas parece que foi Eu acho que é bastante boa Quando o meu telefone chegar Vocês vão ver Que ele vai ter uma qualidade muito boa Mas bem, para já É estes os itens que eu tenho da Gearbest Bem, eu estou aqui no site da Gearbest E para quem não sabe A Gearbest tem uma empresa chinesa E não se deixe enganar Apesar de ser chineses Nós temos aquele preconceito Que os produtos chineses Normalmente não prestam Mas acreditem que hoje em dia Eles cada vez estão bem melhores E bem mais baratos Do que com o mercado Aqui europeu neste caso Ou talvez também na América no Brasil Porque realmente as coisas são muito caras E o que vem da China Vem muito mais barato E não se esqueçam que as coisas Que nós habitualmente compramos Nos supermercados Samsung ou outro tipo de eletrónicos São quase todos feitos na China Depois levam a estampa da marca por cima E acabam por ser bem mais caros Mas bem, vocês aqui encontram tudo Desde tablets, computadores Vocês podem encontrar drones Impressoras 3D Tem coisas para jardim Relógios Tem mesmo de tudo E portanto é só vos sugiro A virem passar aqui um olhinho Se vocês quiserem comprar algo Eu sugiro que vocês passem pelo meu link Porque vocês vão me estar a ajudar bastante Eu vou deixar os links aí na descrição De todos os produtos que eu já adquiri Vocês estão a ver aqui Coluna extremamente barata Eu não sei traduzir isto aqui para reais Mas é super barato Temos então aqui o isqueiro para o carro Aqui está a capinha para o telefone Temos aqui esta pulseirazinha Que ela é muito boa Tenho ela há mais de um ano E ela é muito boa mesmo Depois tenho aqui este tapete Que é extremamente barato meu 12€ Isto aqui é Ou seja aqui em Portugal Um tapete pequenino é bem mais caro que isto E este aqui é muito bom Eu realmente aconselho Ele é mesmo muito bom E depois também tenho aqui a câmera Que ela está aqui com 24% de desconto neste momento Também está extremamente barato a pôr uma câmera E estes aqui foram todos os itens até agora Que eu adquiri então deste site E pronto Eu estou a fazer aqui um pouco de publicidade É verdade Agora vocês vão me chamar vendido Mas não pessoal Isto aqui vai me ajudar bastante Mas eu vou deixar então todos os links na descrição Eventualmente também vai haver mega descontos Portanto este site é mesmo bom O único defeito Eu vou-vos ser sincero A única coisa que eu não gosto deste site É que por vezes demora algum tempo a chegar a casa Os produtos demoram pelo menos 20 dias Opa Mais ou menos 20 dias a chegar a casa Isto é a única coisa que é chata Mas de resto eu acho que é muito bom Se vocês quiserem comprar algo Passem pelo meu link Comprem também por ele Porque vai ser muito bom Wink wink Estou a buscar o olho Mas bem agora vou-vos mostrar então como é que o Mike está Ele agora está bem mais crescido Já há algum tempo que eu não faço um vlog Portanto já Vamos sair daqui E bora Bem agora estamos aqui no meio do mato E agora sim Vocês estão a ver aqui o Mike Mike anda cá Mike Senta Senta Ele está mesmo bem Ele está muito bem comportado Vejam só Dá a patinha Mike Não Dá a patinha Vejam só aqui o Mike O Mike está aqui muito bem comportado Ele agora está um bocadinho maior que a grila Ele quando estiver totalmente adulto Ele vai ser bem maior que a grila Neste momento eles estão Estão mais ou menos do mesmo tamanho Eu por acaso tenho aqui algumas guloseimas para eles Quer dizer É mais para o Mike Porque aquilo é Aquilo não Mas tem aqui bastantes guloseimas para eles Isto aqui é tipo um É tipo umas Umas coisinhas para os cães Mas o Mike obedece a tudo O que eu lhe digo Quando eu utilizo estas coisinhas com ele Ah e outra coisa Se a câmera tiver tipo a termer muito Algo do género Não é porque eu não tenho Parkinson Uma pessoa perguntou-me no último vlog Se eu tinha Parkinson Isto aqui é devido ao estabilizador da câmera Não é assim muito muito bom Mas já Para já é assim Estamos a começar aqui com os vlogs E buscar aqui um bocadinho de comidinha Antes que eu venha para aqui Mas bem já guardei aqui a caixinha Me dá então fazer aqui o teste Eles já cheiraram aqui a comida É por isso que eles agora estão aqui a cheirar Que nem os malucos Mas já Era de preferência que a grila se faça Embora Mas Mike senta Senta Toma Muito bem Dá a patinha Espera Dá a patinha Senta A grila está atrapalhada Dá a patinha Boa Toma lá Toma Não se lembra Mas espera lá Mike Mike Senta 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 Deita 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 Ok Ele está aditado Será que ele se lembra? Será que ele vai roubar? Yeah Agora vai ser o desafio mais complicado Agora vai ser o desafio mais complicado Que é eu ficar Mike Mike Senta Senta Fica 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 aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica 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 Está só por estar bem Fica Ah muito bem Mike Muito bem Muito bem Mike Muito bem Mike Ele agora vai fazer tudo de borla Porque eu penso que eu lhe vou dar a comida a seguir Mas bem para já foi isto aqui que eu lhe ensinei Eu sinceramente não sei o que é que eu lhe devia ensinar a seguir Eu gostava de lhe ensinar a falar Por exemplo eu dizia fala e ele ladrava E depois pronto ele calava-se quando eu parava com o comando Mas ele como ainda assentei 4 meses Eu fiz 4 meses já relativamente pouco tempo Ainda não lhe posso dar a ensinar A essas coisas mais complexas Pelo menos eu acho que não Eu depois já logo vejo Eu depois se calhar faço o vídeo a tentar ensinar Se vocês quiserem Eu para ser sincero Também não sei o que é que eu lhe devo mostrar Durante estes vlogs Porque não há assim muito Não há assim muito para mostrar Porque eu Eu para já ainda não quero mostrar a minha carinha Porque não pode ser Se eu eventualmente Isto aqui tiver um bom feedback Eu talvez e depois eventualmente mostre a carinha Mas para já como ainda eu experimente os vlogs Não vou mostrar porque é Porque eu tenho bastante vergonha Um bocado estranho Para ser sincero Tchau 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 E bem estamos a chegar então ao final deste vídeo Bem estranho do normal Eu espero que vocês tenham gostado E eu quero que vocês deixem nos comentários Tudo 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 O que vocês acharam deste vídeo Por favor Eu quero saber o que vocês acham desta parceria O que eu tenho de acordo com esta parceria Com o Gearbest é Eles vão me enviar produtos E eu só tenho que fazer vídeos Para mostrá-los E pronto Eventualmente se vocês gostaram dos produtos Vocês podem gostar Etc Mas vai ser uma espécie de Unboxing Estes vídeos E eu vou tentar trazer mais coisas Em termos de vlog Mas eu quero que vocês me digam nos comentários Como é que eu posso fazer vlogs Como é que eu os posso deixar um pouco mais divertidos Eu sei que para isso Eu tinha que mostrar a minha cara Mas eu sinceramente ainda não me sinto mais à vontade Eventualmente se esta série tiver um sucesso Entre aspas Eu vou pensar nisso Seriamente Mas para já os vídeos vão ficar assim Bem simples Mas já Eu quero que vocês também me digam Que tipos de produtos É o que eu devia pedir à Gearbest Para me enviar Para que eu vos mostre Eles têm de tudo Eles têm de tudo Vocês podem passar aí no site E no link na descrição E vocês podem ver aqui os produtos E digam-me Luís Olha tu Devias pedir que eles te enviassem Esta câmera Luís Tu devias pedir que eles te enviassem Este brinquedo Etc Etc Vocês estão aí Vocês digam aí O que vocês acham Eu gostava mesmo muito Que eles me enviassem Que esta cadeirinha Na minha cadeira Já está bem 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 Estragada Eu não quero que vocês achem Que eu estou a tirar vantagem de vocês Para receber coisas de bordo Posso dizer assim Porque eventualmente As coisas que virem para aqui Vão ser para mim Mas existem vários canais Sobre isto E eu não sei Eu pronto Eu só quero saber a vossa opinião Isto aqui acaba por ser Só mais um vídeo extra Vocês não têm que ver Mas Já Deixem aí nos comentários E é isso Espero que tenham gostado E a gente se vê na próxima Tchau